Sabe o que é você levar sua família num parque de diversões e aquele seu dia mais feliz da tua vida? Depois de uma longa jornada de muito sofrimento, você vê sobrar um dinheirinho para você levar sua família para se divertir e esse dinheiro eu vou te falar de onde que veio, tá bom? Estou fazendo esse vídeo aqui muito feliz como forma de gratidão ao universo, como forma de gratidão a Deus, quem você queira chamar, não sei qual é a sua religião, quem você deposita a tua fé, como forma de gratidão à internet que está me dando essas condições de dar hoje uma vida melhor para a minha família. Mas fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse final de semana aí, que foi muito bom. Depois da vinheta a gente conversa melhor, vamos nessa. Então o final de semana foi maravilhoso, eu não sei quando você está vendo esse vídeo aí, mas foi o último final de semana antes de eu gravar esse vídeo aqui. Eu pude levar a minha família num parque de diversões, minhas filhas já tinham muito tempo sem ir no parque, sem sair para se divertir, porque o papaizão aqui não tinha condições, né? O papaizão trabalhava num emprego tradicional, que não tinha tempo para nada, e quando tinha dinheiro não tinha tempo para sair com elas. E depois o papai resolveu empreender, fiquei muitos anos empreendendo no mercado tradicional, muitas crises, mais prejuízo, mais prejuízos financeiros do que lucro. Então assim, ficamos uma boa temporada, passando por uma situação muito difícil, de não ter dinheiro nem para ir na pracinha comprar um sanduíche, né? E sempre as coisas na conta, não fazia uma compra, comprava tudo pingado. Então assim, de repente é a situação que você está vivendo hoje, né? Mas tem esperança e tem chance para você sair dessa situação e viver uma nova vida, uma vida com mais qualidade de vida, onde você possa dar uma vida bem melhor para a sua família. E agora eu vivo um sonho, cara, vivo um sonho de poder estar sacando dinheiro do meu empreendimento online, onde eu coloco sim muita energia, muito esforço, porque eu tenho que colocar os projetos para andar, mas sabendo que é algo escalável, que ao longo do tempo você só tende a aumentar, só tende a aumentar, e um futuro bem perto, um patamar de vida muito elevado, entendeu? Isso fazendo o que? Ajudando as pessoas. Então foi isso que aconteceu, eu saquei a grana do mês, do meu marco digital, e cumpri com um monte de compromissos que eu tinha, um monte de compromisso financeiro, de contas a pagar e tudo mais, e sobrou grana para levar a criançada no parque de diversão, para poder lanchar, para passar um dia tranquilo, entendeu? Sem preocupação na cabeça, né? Sair num feriado, gastar uma grana, muito ruim quando você sai e gasta uma grana, e fica pensando no amanhã, será que vai ter amanhã, né? Mas a internet proporciona isso, a gente está lá se divertindo, a internet está trabalhando para a gente, fazendo mais dinheiro para a gente. Então isso é muito bom, cara, eu sei que você, de repente, hoje está passando essa situação aí, de não poder levar a sua família nem para ir na pracinha, ali, comer um cachorro quente, comer um xistudão aí, em muitos lugares, fala o famoso podrão, você não tem condição nem para ir, sem para pagar um picolé para a sua família, mas saiba que isso aí é por pouco tempo, basta você tomar atitude, tomar a ação, e fazer a coisa acontecer. Você já chegou aqui nesse vídeo porque você já conheceu o marco digital, já conheceu o universo online, todo esse trabalho online que a gente faz aqui na internet, e que é muito poderoso, e que só tende a crescer, né? No Brasil começou agora, só tende a crescer, e eu falo que no futuro só existirão dois tipos de negócio, aquele negócio que faz, dois tipos de empresas, aquela empresa que faz negócio online, e empresa que não faz negócio nenhum, tá? Então faça parte dessas empresas que fazem negócio online, e muda de vez a sua vida, e tenha qualidade de vida, onde você possa dar uma vida muito melhor para a sua família, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um e-book totalmente gratuito para você começar o seu negócio online do absoluto zero, ali tem várias ideias de negócio, como você começar, o link está aqui na descrição, clica aqui embaixo para você saber mais, para você começar o seu empreendimento, e ter uma vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais feliz, tá bom? e ficar livre desse mercado tradicional que só te suga, tá bom? Um forte abraço aí, e se inscreve no canal, ativa as notificações, eu nem pedi isso, foi um vídeo tão empolgado, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, para não perder vídeo no nosso canal, e deixa um like para a gente aí, bem top, nesse vídeo chegar a mais pessoas, e compartilha, compartilha com seus amigos também, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.